O que é que está bloqueando a receptividade de alguém? Se eu tiver que ser receptivo, o que devo fazer? Se você quer que a luz do sol entre, não precisa travar uma grande luta, só precisa abrir a janela, não é? Qual é a primeira coisa que você faz pela manhã? Não use o seu ser profundo. Não tente se conectar. Porque com todas essas coisas, você entrará em estados alucinatórios da mente. Aí o Sadhguru vai começar a falar com você e coisas vão acontecer e... Não entre nisso. Então, o que devo fazer? Se eu tiver que ser receptivo, o que devo fazer? O que é que está bloqueando a receptividade de alguém? É que... Se você cobrir algo com muitas coisas, não conseguirá sentir, não é? Neste momento, você é uma enorme acumulação. Uma enorme acumulação. Coisas em excesso foram acumuladas que você chama de eu. Começando pelo seu corpo físico. Pelo menos... Embora haja um espaço considerável para expandir, o corpo físico tem algumas limitações. Você não pode expandir além... Você não pode acumular além de um certo ponto, pelo menos. Se você acumular demais, o momento da coleta chegará logo. Sim. Pelo menos o corpo físico, há uma limitação. Mas com a estrutura mental, você pode acumular fenomenalmente. E ao carregar tal amontoado na sua cabeça, você não sentirá nada. Especialmente se começar a acreditar que o amontoado que está carregando é você mesmo. Quanto menos você se tornar, mais receptivo você se torna. Quanto mais você se tornar, menos receptivo você se torna. Ou em outras palavras, para dizer de forma bem crua, você está muito cheio de si mesmo. Se você reduzir isso, como pode não sentir? Você terá que sentir. O que eu deveria sentir? Eu deveria ouvir sua voz? Por favor, não. Se quiser ouvir minha voz, coloque um CD ou algo assim. Se estiver ouvindo vozes, então você precisa de tratamento. Isso não é sobre ouvir vozes. O que está sendo inserido em você na forma de iniciação é um processo vivo. Se você não estiver muito cheio de si mesmo, se você sentar aqui, isso irá reverberar constantemente dentro de você, sempre. Portanto, uma vez que haja uma energia viva dentro de você, tudo o que você precisa fazer é liberar o espaço para ela. Se você liberar o espaço, não deixará de percebê-la? Se você quer que a luz do sol entre, não precisa travar uma grande luta, só precisa abrir a janela, não é? Então, apenas olhe para si mesmo e veja. Você pode ser um homem muito inteligente, ou um homem muito forte, ou um homem muito bonito, muito alguma coisa. Por favor, reduza isso. Você verá, você começará a sentir. Sim. Ou você é um homem muito bom. Por favor, reduza isso. As pessoas boas não conseguem sentir nada, elas se tornam como cabras. Porque ficam pensando, eu sou bom, eu sou bom. Como? Ele não é ok, ela não é ok, ele não é ok, ele não é ok, ela não é ok. Comparado a todas essas pessoas, eu sou um homem tão bom. Você está muito cheio de si mesmo, pessoas que acham que são boas, estão muito cheias de si, não é mesmo? Reduza isso. Apenas entenda seu lugar na existência, você é como uma partícula de poeira. Suponha que você simplesmente desapareça amanhã da manhã, tudo vai ficar bem neste mundo. Você sabia disso? Ah, posso falar sobre diamantes? Diamantes. Você sabe que a luz ultravioleta pode evaporar um diamante? Você sabia disso? Diamantes são para sempre. Você já ouviu? Diamantes não são para sempre. Apenas a luz incidindo sobre ele pode simplesmente evaporá-lo. Por favor, toque e veja. Ainda está lá? Aqueles sumiram? Apenas os raios ultravioleta tocando com uma certa intensidade, o diamante irá simplesmente evaporar. Então, isso é tudo o que é. Não é uma grande coisa? Quem você é, você pode simplesmente evaporar com o nível certo de consciência. Não é preciso lutar muito? Não há uma grande luta ser travada. Uma grande luta é travada porque você está lutando com um pé de cabra? Com um martelo se você tentar quebrar um diamante? É muito esforço. É muito esforço. Luz. Apenas raios ultravioleta podem simplesmente evaporá-lo? Ele vai simplesmente desaparecer no ar. Um diamante. Então, isso é muito simples. Apenas traga o tipo certo de consciência para faça uma coisa. Quando você se levanta de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? O que você faz? O que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz pela manhã? Celular. Alguma mensagem? Faça uma coisa, levante-se de manhã e sorria. Para quem? Ninguém. Sorrir não é sobre alguém. O sorriso acontece quando este aqui está se sentindo de uma certa maneira, não é? Sim ou não? A não ser que você seja treinado em relações públicas, você aprendeu a... esse tipo de coisa. Caso contrário, o sorriso acontece porque algo está acontecendo dentro de você, não porque alguém apareceu na sua frente, não é? Então, a primeira coisa de manhã, sorria. Leva 20 segundos. Ok? Se você não consegue sorrir para alguém que está ao seu lado, apenas sorria. uma maneira agradável de começar o seu dia, não é? E se uma dose por dia não é suficiente para você, você é um paciente crônico? A cada hora... Ah, são 11 horas. São 11 horas. Sabe? 21 de julho de 2011. 11 horas. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes aconteceu? Nunca antes. Quantas vezes mais? Nunca mais. Um momento fenomenal, não é? 11 horas. 11 horas? É uma coisa simples. Você está tomando as maiores coisas da existência por garantidas, você entende? São 11 horas. É uma coisa pequena? É uma coisa pequena? Fantástico. Apenas uma vez. Apenas uma vez na eternidade, não é fantástico? Ah, 11 horas. Curso intensivo. Apenas faça isso a cada hora. Você verá, em duas semanas, como você estará. Hum? Você pode dar a si mesmo um curso intensivo de 20 segundos, sim ou não? Apenas faça isso. Você vai receber. Apenas faça isso.